Nem todo bombachudo é grosso, nem toda erva da bolcha e marrão. Bombacha larga, leçou no pescoço, cê vê de longe que eu sou do rincão. Ah, bagulho! Outro dia eu fui churrasquear, me convidaram pro churrasco. Eu já cheguei apavorando, né, tchê? Já risquei a espora na parede, e no que eu levantei a perna me partiu a bombacha. Aí eu me assustei porque chegou a relanquear minha bunda branca pro sol, né, tchê? E pensei, será que alguém viu, né, porque poderia ter visto a minha cueca, minha sunga, sunga, não, não diria, minha calcinha, né, tchê? É daquelas fio dental que fica assim enfiada no rego da bunda, né, tchê? E daí eu tô por ali, de repente, vem juvenal de lá pra cá, e fala, bagulho, tu pensa que eu não vi? Falei, mas tu viu o quê? Assim, vi tua calcinha, só que a minha é mais bonita, né, tchê? Aí eu fiquei mais aliviado que eu sabia que ele não ia contar, né, pra ninguém. Aí ele falou assim, fez uma proposta em descendo, né, tchê? Até não gostei. Falei assim, vamos lá pra trás do barracão pra gente ver qual a calcinha é mais bonita, qual de nós tem a calcinha é mais bonita. Aí eu me estressei com o juvenal, falei, mas bagulho, tu tá pensando que eu sou o quê? Vai lá pra trás do barracão contigo, fica olhando sua calcinha, fica olhando minha calcinha, que coisa mais sem graça. Não sou desse, se tu quer se fresquear, vá, vá, vá lá em casa mais tarde que aí conversemos, né, tchê? Você fresquemos junto?